Bom dia, estamos agora no segundo vídeo da feira de que eu tenho hoje, começando aqui na loja de Luciene Camelo pra vocês verem, tem muita coisa boa pra vocês comprar, aí tanta coisa boa, tem roupa, tem perfume, tem tudo de bom aqui na loja de nossa amiga Luciene Camelo, se você quiser vir comprar aqui, é tudo baratinho, tudo bem organizado, muita coisa boa as pessoas que estão atendendo é excelente, pra atender com muito amor, tem boné para os rapazes, pra vocês verem, cada boné é bonito pra vocês verem, nem o Papa pode usar um desse, tão bonito que é, nós estamos por aqui sempre mostrando tudo, aí pra vocês verem um abraço a todos aqui que vêm comprar, que estão sempre aqui mostrando tudo, a moça aqui, aí como é que eu não tenho namorado? Gisele, Gisele, e aí como é que eu não tenho namorado mesmo, que eu esqueço, Júnior, um abraço Júnior, aí sua namorada aí, noiva, já está aí de braços abertos esperando os clientes, está chegando, vamos comprar, estou aqui mostrando a fenda que eu tinha, eu quero esse vídeo agora, vai ser em homenagem já meu amigo Zé Antônio, completou ano também, quinta-feira, Ione, completou ano, ano, LSE, completou ano, Viu Paturi, completou ano, que Deus abençoe esse povo feliz, né, completou ano, e a todos os aniversariantes, Deus abençoe em nome de Jesus, e nós estamos por aqui mostrando tudo para você, bom dia, feliz feira para todos nós, olha, quanta coisa boa, olha que bom, que bonito, para você ver, vamos ver, e aí, tudo aqui, muita gente, muita coisa boa, olha aí, quanta coisa boa, eita, vocês de São Paulo, olha ela de novo, olha ela de novo, olha Maria de novo, Deus abençoe, Maria, muito amor, muito carinho, abençoe o esposo dela, Zé Gatinha, todo mundo junto, aí, aí, aí meu irmão, beleza, isso, aí, tanta coisa boa, venha comprar, o rapaz aqui, todo sábado ele está vendendo, valeu! Então, um abraço, Zé Antônio, aniversário ano, completou ano, Deus abençoe você, Viu Paturi, que é o pai de Aline, né, a vereadora Aline, pessoa muito especial, Deus abençoe, nós estamos por aqui, nós estamos por aqui, nós estamos por aqui, para vocês verem na feira do canto. E aí, beleza? Vem na rua aí, passa, os preços baixam mais, valeu! Valeu! Nós estamos por aqui, um abraço também ao povo das cidades lá fora, né, Toritama, Santa Cruz, Capibaribe, Maraial, Jaqueira, aquele povo feliz de Jaqueira, Lecino, Recife, aquele abraço, bom dia! E aí, tudo bom? Um abraço para a sua família lá em São Paulo! É, para meu filho vir me ver lá em São Paulo! Vai eu te dou, vai eu te dou! Tá bom, valeu, um abraço! Então tá aí, né, todo mundo dando um abraço para a sua família, aí! Beleza! Um abraço para a sua família, para os seus ambígios, eita, com tanta gente feliz! Só tenho que agradecer a Deus pelas coisas boas! Nós estamos por aqui, olha o Jair! Nós estamos por aqui, mostrando tudo para vocês! Nesse dia tão especial, nesse dia tão maravilhoso! Olha, tá com certeza! Nós estamos por aqui! Muita gente! Um bom dia também para vocês que moram em Tupi! Aquele povo feliz em Tupi! Meu amigo Luquinha, que competou ano ontem! Um abraço para a Luquinha! Também para Ione, também! Zantão! Quem mais? Viu Paturi! E tantos outros aniversariantes! Luan Santão! Todo mundo junto! Maria de Alessandra, né? Que vai completar ano segundo, olha aí! Maria do Gudo! O Preta também é segunda! Que Deus abençoe esse povo feliz! Estamos sempre juntos! Mostrando tudo para vocês! E aí! Aí, muita banana! Aí, para vocês verem, olha! Tenta coisa boa! Aí! Aí, para vocês verem! E aí, primo! Tudo bom, primo? Um abraço, primo! Valeu! Valeu! Então, vocês verem! Tudo não tem de bom! Bom dia a vocês dos postos de gasolina! Deus abençoe! O povo do posto de gasolina! Aí! O povo da casa lotérica, olha! Está lotado! Nós estamos por aqui! Olha! O queima! O queima! Quando vem isso aí, chama o queima! Para vocês verem! Tudo tem! Eita! Tanta coisa boa! Estamos por aqui! Olha! 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 Para você vir comprar aqui, olha! Pode vir! Todos sabem que ela está aqui! Tem de tudo de bom! E tudo baratinho! Né? É isso aí! Olha! Aqui também, olha! Do bom e do meio! Olha! Com tanta coisa boa! Só tenho a agradecer! Valeu! Um abraço! Estamos sempre juntos! Muita coisa boa! Olha! As plantas! Para vocês verem! Olha! Tanta planta bonita! Olha! Se vocês quiserem vir comprar aqui, planta! Olha! Olha! Tanta planta bonita! Olha que coisa linda! Muita coisa bonita! É para vocês verem! Cada um é mais bonito que a outra! Só tenho a agradecer a Deus! Valeu! Um beijão aí! Tô boa não! Olha! Moto táxi! Um abraço a todos os mototaxis! Deus abençoe esse povo feliz! Muita gente! Olha! Tanto mototaxis! Tanto carro! Eita! Com tanta gente! Todo mundo feliz! Muita gente! Muita gente! Muita carro! Muita moto! Eita! Mas é coisa boa! Olha por aí! Tanta coisa maravilhosa! Eu tenho a agradecer a Deus por tudo! É a Feira do Caratinho! 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 É a Feira Bonita! Nós só temos a agradecer! Eita! Aí, Muita moto! Aí, Nil! É o meu amigo Nil! Um abraço, Nil! Vai, Mané de Gabriels! Eita, Mané de Gabriels! Valeu, Mané! Tamo junto! Aí, aí, Valdo! Meu amigo Valdo! E aí, Evaldo. Valeu. Estamos sempre juntos. Vamos subindo por aqui afora. Mostrando as coisas boas. E o povo é lindo. Um abraço a vocês que moram na cidade de Lajedo. Meu amigo lá em Lajedo. Creito Santos. Deus abençoe. Vamos no Pereira, em Lajedo, cantor famoso. Cantor que canta bonito. Para Jesus. Nós estamos aqui mostrando as coisas boas. Meu amigo Eduardo. Aqui é a rodoviária. Para que vocês vejam. Muita gente tem saudade da rodoviária. A rodoviária aqui. Para que vocês vejam. Vamos filmar um pouco da rodoviária. Vocês gostam de ver a rodoviária aqui. Então, está aqui a rodoviária. Muito pouco. Está aí a rodoviária para vocês verem. Como está. Muito carro. Olha aí. Tudo você vê. Aqui o parque era de Zé Maria. Hoje não é mais. Hoje é de Seu Lau. Tem tudo de bom para vocês comprar. Nós só temos a agradecer. E aqui é a cidade que eu tinha. Para vocês verem. Nossa linda cidade. Que maravilha. Que maravilha. Olha ali. O antigo Flora. Para vocês verem. O antigo Flora. Olha. Aqui olha. Ei irmão. Passei. Olha. A rua aqui. Para que vocês verem. Quanta lembrança dessa rua. Para quem morou lá fora. Está morando. Quantos comícios não viu aqui. Quantas processões. São São Sebastião não já viu aqui. Tantas coisas boas nessa rua. E a lembrança é grande. Mas estamos nós. Mostrando para vocês verem. Essa linda rua. E aí. Para que você veja tudo aqui. Só tenho a agradecer. Bom dia. Olha. Para vocês verem. Aqui olha. Para vocês verem tudo. E aí. Atenção Canhotino e Região. Está chegando em nossa cidade. A ótica luz nos olhos. Você está convidado. Para a grande inauguração. Do dia 23 de março. A partir das 8 horas da manhã. Estamos com grandes promoções. Exame de vista grátis. Arpações pela metade do preço. Aqui é o curso de cidade. Você deve vir. Para aqui olha. Sem rei. Bota gasolina. Tem a data ativada. Tem gasolina comum. Tem. Olha. Dízio. Tem de tudo. Tem de tudo. Então só tenho a agradecer a todos. Obrigado. E até o próximo. Se Deus quiser. Em nome. De Jesus. E bom dia. Bom dia a todos que trabalham nesse curso. Aquele abraço. Parabéns. Sua aniversariante. Feliz 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 aniversariante.